É isso aí, minha terra tem palmeiras Faça chuva ou faça sol, lá vem a turbe guerreira Respeitável público, com vocês, o circo da Tup Quando surge Respeita a Tupi Guerreira, Nek Fique em choque sim, vamos nessa Faz a festa Em verde e branco, eu viajo pra história Abre o livro da memória pra contar Um louco divertido e diferente Com seu jeito reverente, fez a cor de gargalhar Como se um gigante penestrel Em cada bênção vai cumprindo o seu papel Arrastando de nós Não tem seguido, jamais se fugou Levou alegria por onde passou Abre a porta da ilusão Abre a porta da ilusão Vem ver um som de arte pra você Em equilibrista, na corda bomba No imbalo do meu samba A caravana da felicidade Vai deixando a saudade No imbalo do meu samba Segue atravessando gerações Com piadas e canções Pra alegria eternizar Por dois que estão no imbalo do meu samba Alô, meu velho, a guarda É raiz verdadeira Aplausos Pode aplaudir A esses mestres A chegada fruta e guerreira Ele e seu legado é preciso Elígida a sonhar A magia A do meio de cadeio Despertando teu sorriso Verdadeiro Hoje tem bagaçada Tem sim senhor A do meio de cadeio A do meio de cadeio A magia está no ar Sabe o meio de cadeio Despertando teu sorriso Verdadeiro Hoje tem bagaçada Tem sim senhor A do meio de cadeio A do meio de cadeio A do meio de cadeio Em verde e branco Em verde e branco Eu viajo na história A do meio de uma memória Pra contar Um bom continente diferente Com seus gêmeos diferentes Fez a cor de cargalhar Com o nosso gigante Pernestrel E cada verso Foi cobrindo seu papel Alô meu carnavalesco É a verdade Com o meu carnavalesco Com o meu carnavalesco Não pensei que nunca mais se culpou Vendo a alegria Por onde passou A vergonha da ilusão Vem ver Um show de arte Pra você Vem equilibrista Na cor da banda No imbalo No meu samba Abre a porta Abre a porta A alegria eternizar A cor do meio de uma memória A cor do meio de uma memória A cor do meio de uma memória Mas que a dupe chegou Hoje tem magia A magia está no ar Sabe o rei do picadeiro Despertando teu sorriso Verdadeiro Hoje vem palhaçada Tem sim senhor A dama A magia está no ar A magia está no ar A cor do meio de uma memória A cor do meio de uma memória Despertando teu sorriso É ritmo Verdadeiro A cor do meio de uma memória Hoje vem palhaçada Tem sim senhor A abram A mas que a dupe chegou Abram A mas que a dupe chegou A mas que a dupe chegou A mas que a dupe chegou A magia está no ar Música